TikTok é o nome da plataforma, você conhece? É chinesa, gente, é um aplicativo de vídeos engraçadinhos Quer ver, eu vou até mostrar pra vocês agora, vocês não tão sabendo? Aqui ó, TikTok é o nome E aí você vai ver, já tem o cara que bate em gente, que eu não vou falar Aí desce, gameplay e vem Mas o que eu quero mostrar aqui, é isso que eu quero mostrar Essa, sai daí, eu tô, não é pra clicar nele Ih, mas ele tem tudo aqui já, ó Ele tem umas trendzinhas que eu quero fazer hoje Porque lá no TikTok, mano, tá rolando muito isso daí Ó, deixa o véio fazer pra você entender, ó Ó, ó, olha isso aí, ó Presta atenção Presta atenção Tá fazendo errado, senhor O senhor tá fazendo errado, tem que atingir a nota certinha Até a bolinha chegar no final Não é pra sair gritando Não é pra, você tá louco? Da cabeça, você tomou remédio? Eu quero fazer essa trendzinha aqui E várias outras que o pessoal anda fazendo Eu tô com um dispositivo fácil, né Bem simples, né, de gravar TikTok É uma televisão Eu quero começar com esse Assim que eu descobrir como clicar no aplicativo pra fazer Aí depois eu vou nos outros Deixa eu ver Como é que eu entro nesse aplicativo aqui Usar som? Eu não quero usar som Eu quero usar o jogo Então aqui, a gente Pronto Mete esse do dó Aí, ó O negócio é o seguinte A gente tem que atingir a nota correta Então dó, ré, mi, faça, laça Até a bolinha passar no buraco certinho Quer ver, ó Vai vendo Dó Peraí Dó Dó Tem que ser um pouquinho mais afinado É, é, é Dó Pera Dó Caralho Dó Dó Ré Ré Mi 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 Calma Mi 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 Porra, mano Tá difícil Mi Porra Mi 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 Ai, tá vendo Tem que ser igual o véio mesmo, mano Mi Mi Ai, eu fiquei com vergonha de mim mesmo Eu vou começar de novo Fazendo o negócio direitinho Pera, mano, o jogo é foda Ele não tá Você sabe direitinho das notas musicais? Eu tô achando que ele não sabe Vamos lá, direitinho agora Dó 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 Ré 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 Isso não é difícil Fácil Isso não é fácil Ré 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 Mano, você tá de brincadeira Tá de brincadeira, é sério Ré Ré Peraí Ré 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 Mano, eu tô puto, velho Eu tô puto De repente eu tenho que aquecer um pouco mais a voz, né Ré 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 Aquecimento feito Era isso que tava faltando Agora vai vendo, ó Presta atenção, ó Dó Dó Ré 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 Eu vou desmaiar, a pressão vai cair, mano Eu vou cair no chão Não tá indo Eu tô desgastando a minha voz E o microfone tá todo fodido aqui, hein Nossa, que isso Não, peraí Não, que isso Isso é sujeira ou é descasco? É descascando já Muito trabalho Todo dia, árduo aqui, ó O microfone, ele sofre Ele tá falando aqui Como jogar? Cante corretamente o pitch pra ganhar O pitch é tipo a afinação, né O, 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 o Não sei o que é pitch Vambora, vai Não é difícil esse daqui não De verdade mesmo, ó Ó Dó Ré 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 A pressão vai cair Ré Passa a bola Ré Puta merda, mano A bola não cabe Ré Mano, você tá de brincadeira Tô falando sério, mano Eu tô cantando direitinho Faz o react aí, ó O pessoal da música Ré 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 Eu vou infartar, mano Peraí, deixa eu tirar Tem uma maquiagem minha aqui Que tá suavizando Vai Não, agora é sério Chega Chega Tem que passar agora, mano Vai, não Agora é sério Bora Eu vejo todo mundo fazendo isso Não sou eu que não vou conseguir, né Pelo amor de Deus É fácil, ó Presente, ó Dó Ó Dó Peraí, só um pouquinho Dó Só um minutinho Dó 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 Ré Peraí, só um pouquinho Um pouquinho mais devagar Ré Mi Mi Fá Vai vendo Fá Fá Mano Fá Fá Só Só Passa a bola Só Só Porra Só Lá Nossa A pressão tá caindo Peraí Peraí Que ficou preto O teto ficou preto aqui, mano O olho O olho tá Peraí Só um minutinho Lá Lá Si Ti 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 Ai, eu pulei uma Sem querer, mano Dó De novo Dó 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 Aí não tá certo Aí não tá certo Ó, mas que importa que ganhamos, né É isso Eu vou botar no rascunho Pra soltar Qualquer dia Beleza Então é isso Uma das trendes que todo mundo tá fazendo Eu já fiz e deu tudo certo Olha, a gente conseguiu sem roubar Isso que é bom Eu não gosto de roubalheira nem hack Agora é outra desse outro cara aqui Que é o mesmo cara, na verdade Esse senhor, ele fica o dia inteiro em casa fazendo trend do TikTok Muito diferente de mim, por exemplo Que fico trabalhando pro YouTube só Só YouTube Eu só gosto de YouTube Vou colocar aqui galinha Galinha que tem que ficar falando Có Có Será que é essa daqui? Deixa eu ver Essa é galinha Não é uma galinha do Minecraft que eu quero É galinha do Có Já sei Eu não tô achando aqui Então eu vou pro feed Vai aparecer alguém brincando com a galinha aqui Aí eu vou pegar o filtro, mano Porque aquele senhor ele não coloca, mano Qual que é o filtro que ele tá usando Sai daí, mano Eu não quero live Olha ela aí, ó Olha ela aí, ó Ó, rachando o veículo de dar risada, ó Ó, olha aí a situação dela, ó Ela faz a voz da galinha Melhor do que a galinha A senhora dublou a galinha do... Esqueci o nome lá do filme Ô, senhora galinha A senhora poderia me emprestar o filtro? Screen chicken filter Acho que é isso daqui Eu tô me sentindo um pai Como brincar com o filtro da galinha no TikTok Ah, será que é só pra celular? Ah, é só pra celular Aqui no celular tá aparecendo Então peraí Vambora O negócio é o seguinte A gente tem que... Ficar... Você entendeu, né? A gente tem que ficar falando Até a galinha sobreviver Péssima explicação Vamos lá de novo Ih, tem que recomeçar? Vai lá Desse jeito aqui Desse jeito Só um minuto Vamos lá Ai, espinho Pera Tá vendo? Não tem necessidade de ficar imitando ela Tem que falar só Ah E Ah Eita Ô, louco, mano Eita Mano Vamos ser um pouco mais normal Ah lá Assim, ó Assim Ah Isso Isso Ô, galinha Eu falei Era pra ela ter ido Era pra ela ter ido Tá vendo? Eu imito galinha É pior Aí se eu falo Ele fica de boa Não, velho Vai devagar Có Eu vou te ajudar Eu vou pegar você aqui embaixo da água Có 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 Mano Có Có Não Có 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 Eu falei devagarzinho Eu falei devagarzinho Pra ela pular um pouquinho Ela não pulou Có 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 Olha que filha Olha que filha de uma puta Eu quero fazer 20 segundos Eu quero fazer 20 segundos Esse Tik Tok Ele vai ficar com 10 horas, mano Porque eu quero fazer 20 segundos só de galinha Có 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 Mano do céu Bota filtro em mim Có 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 Você pulou porque eu tô quieto Eu só respirei Pode postar longa metragem no Tik Tok? Pode Então eu vou fazer Có 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 Que gritaria da Paula. Pronto, agora tem o último que eu quero mostrar, que é o dos animais. Você tem que ficar imitando o som dos animais. Então se aparece uma vaca, você imita a vaca. Se aparece a galinha, você imita a galinha. E por aí vai, vou mostrar. Aqui, essa daqui, mano. Essa daqui. Como é que eu faço? É sempre a mesma coisinha, mano. Só um minutinho, Luizão. Imitando o sapo. Vamos ver se aparece. Vambora. Aqui é simples. É imitar o som dos animais que vão aparecer. Então, corvo é... Como é que foi? Pera aí, mano. Eu imitei um porco. Eu fiz... E virou porco. Nada a ver. Ah, mudou. Graças a Deus. Som de sapo, como é que é? Mano, como é que faz o som do sapo? O sapo faz barulho? Não é greba. Ah, não, mano. Não é possível. Ai, ai, ai. Sapo. Mano, eu tô me sentindo um imbecil, velho. Eu vou pular. Som do pato, mano. Tem que fazer uns sons estranhos pra chegar no pato. Boa. Fica a dica aí. Pra você imitar o porco, você tem que fingir que tava imitando. Tô ficando mal da cabeça já, hein, mano? Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo? Doze anos de internet pra ficar imitando porco aqui e ele não saber que é porco. Eu acabei de fazer o porco, mano. Mano, porco. Porco. Oink. 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 Grabe, 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 grabe. Uma família de sapo aí pra você, TikTok, ó. Vai. Ele nem sabe que é barulho de sapo. Ah, mano, eu vou acabar esse vídeo. Não dá. Não dá. Não dá, família. Ah, tentei. Tentei. Eu já tô louco, já. É isso, família. Chega. Meu Deus do céu. O que que foi isso, mano? Sério, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz? Eu não sei se em algum momento isso vai sair no meu TikTok. Eu tô com vergonha disso. Mas tá aí. É um videozinho só pra vocês saberem, porque vocês têm que saber. As trendes mais bombadas do TikTok, tá bom? Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se você assistiu na sala com todo mundo ouvindo um idiota fazendo RÁ! FU! Rê! RÁ! Foi importante, tá? Foi importante pra conquistar isso. Não ganhei porra nenhuma aqui, né? Nesse final desse... Desse dia animal. Mas enfim. Um beijo. Escreva-se agora. Não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero. Ai meu bem. Se inscreve. Não vai sempre também dar o gostei. Toma, toma, like, like. E o sininho? Não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero. Ai meu bem. Não vai sempre também dar o gostei. Toma, toma, like, like. Toma, toma, like, like.